Nós estamos realizando um concurso com os adolescentes apenas. O objetivo do concurso é construir uma casa feita de palitos de sorvete. A gente trabalha em grupo, então eles precisam ter um líder em cada grupo e esse líder precisa juntar e que todos participem. O segundo critério de avaliação é a criatividade. Então eles precisam ser muito criativos na produção da casa. A casa mais criativa vai ter mais pontos. E também a beleza, a estrutura da casa. Na sexta-feira, dia 28, vai ser montada, vai ser composta uma mesa de jurados. E aí vai ter a avaliação da casa mais bonita e da equipe que conseguiu trabalhar melhor, se organizar melhor, articular, ir atrás de material. E que eles usem bastante a imaginação. Eu acho que esse é o principal objetivo. Eu trabalho em grupo e a imaginação. Eu e eu. Legenda Adriana Zanotto